Eu não tenho nenhuma partida de R1 nessa conta, então eu vou botar em fluxo e não vai funcionar. Monta a equipe de eletrode, rapaz, relaxa. Mas já falei que eu não vou usar para como o Broke. Ok, o cara está usando ZARUT. O cara viu os drops então. Eu preciso enfraquecer o Vaporeon para esse Typhloso funcionar. Eu vou começar com o Typhloso só para ver se o ZARUT é Scarf. Eu consigo grafar, entretanto. Aí achei cringe. Se ele for Scarf, tem alguma coisa de prensa que ele pode me dar além de firing shot? Não, né? Ok. Ele deu D de Pulse. Eu não gosto desse set de Bronzong, cara. Sendo bem sincero. Eu realmente não gosto desse set. Entretanto, esse set vai permitir que eu nocautei esse Grafair. Mas aí eu vou ficar fraco com o Tagudra. Vale a pena, será? Não, não vale a pena, não. O Gudra vai em balança contra mim. Ele deu anco, entretanto. Achei que eu ia dar knockoff. Eu teria dado knockoff se fosse ele. Basculite está melhor. Scarf, Adaptability ou Switch Swing? Ih, rapaz. Ninguém está usando Basculite, cara. Essa equipe é tão fraca contra ZARUT. Ainda dá. Ah, está certo que ZARUT não tem mais Stab Dark decente, né? Ah, eu acho que ele tem Crunch ainda. ZARUT é um Pokémon que tinha tudo para ser bom e não é bom, chat. Qual que é a troca do nosso herói para Draco Meter? Ele vai até Rassaufer no ZARUT na chat. Ah, o Gudra vai... Eu vou bater o Draon, tenho. Eu tenho o Gudra Fire, ok. Ah, ainda foi um bom play para mim. Eu não sei se eu drago o Draon e o Nocaut Hour. Aqui eu trouxe o ZARUT DADÁ. Aqui eu dou Draon. Ah, ele me deu o ZARUT. Ah, aliás. Ele teria me dado o ZARUT se eu tivesse clicado o Usage Bomb, mas não achei que ele me deu o ZARUT. E eu não sei porque ele me deu esse Pokémon, porque esse Pokémon é muito bom contra mim. Mas... We take those. Provavelmente vai praticar o Bronzong entrando, certo? Mas... Eu não tenho muita Cauter Plane, eu diria. Vai até entrar com o Bronzong, mas sim. Ok, esse cara só clica o botão. Com todo o respeito. Eu sou Max Defense ou eu sou... Eu sou Max e sou a defesa. ZARUT... Ah, Grafaya leva Neutro. 58 a 72 vezes. Pau, acho que o Jaroboy é mais forte ainda. Ah, precisa de querer trocar o de Sonic. Tirei 9, mas... E aí, chat, eu entro hard Typhlusio predicando... Will O Isp? Eu faço isso? Like a man? Se... Bora. GOLD! 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 Se eu entrar com o Dragon Lau te e não era o Dragon Commander, qualquer coisa que ele der ao Wish vai ser clapado por Draco. Olha lá mamal, já deu SBIN, ok chat, blip drag out. Chat, tava uma situação desconfortável chat. Socorro! Aqui vai evitar as tecnologia, certo? Não, veio o Red Hold Zone Technology isso aqui, o pior é que eu vou perder essa partida ainda porque eu estou com um Pokémon a menos, eu estou com um Pokémon a menos sem escolher essa partida, ah mas o cara só com a Hold Zone for no reason, ah eu acho que eu não perco mais, porque é o saco Typhlosion, porque é o play correto, porque esse play é trash, ah eu venço o Sarina se eu sacar você, eu venço porque eu tenho a Uricore ainda, eu posso sacar o Bronzong ainda, porque eu estou comendo isso aqui e comecei a acalmar, ou ou eu posso ir hide Sarina, eu vou hide Sarina, olha aqui mesmo, eu dou U-turn porque eu não quero querer ir com a Gudrun, eu estou com o Grafar entretanto, eu vou ir com o Kruke, o Kruke, E eu procedo com, eu quero até dar crunch nessa arena, mas eu acho que é melhor jogar safe, só clicar, eu vou clicar crunch, eu não quero, jogar safe é o caramba, eu me depoço, cringe, eu troco o Aifu, eu mordi o Aifu, eu moidi, eu vou moider, ela aprende knockoff ainda, certo? Eu acho que sim, mas ok, rapaz, é o pivot, e o turn tira 9, certo? Gary, olha, eu chate, encarna, olha o piso,不好意思, e eu tenho, rapaz, oposição fazendo jogada chat, segura, pior que eu perdi ainda, Typhlosin e so bad, ok, eu dei Bard, nice! Typhlosin fez alguma coisa, let's go typhlosin, let's go! Pior que esse Poison foi muito bom, cara. Let's go, Tyflood. Eu acho que o Power Whip nocauteio Grafai, eu não quero a Gouldern entrando. Só que caiu o turn. Eu estou com a Sarina, ok? Tyflood está de volta de novo. Eu vou entrar com o Unicore, que cobre Terasson, se ele quiser dar o Red Spin. Será que é idiota em dar o Red Spin, porque a equipe dele inteira não sofre para Resorts. Mas nunca se sabe, né? Ok, vamos revelar aqui. É a da Revelation Dance. Ok, isso aí foi um péssimo play da minha parte. Eu peço perdão para um estupidez, chat. Eu quero me livrar logo disso. Vamos se livrar logo disso, velho. Ok, deu um Unicore. Bom Unicore, bro. Bom Unicore, bro. Bom Unicore, bro. Ok, o cara fez um play estupido, mas eu não praticei. Logo foi um play inteligente, só para deixar claro. Se uma jogada idiota dá certo, a jogada é boa, tá, chat? Rapaz, é uma lendária counter good, cara. Uff. Esse set é banido em mais de 30 países, chat. Aliás, o cara está usando o Gooey. Óbvio que o cara é novo no jogo. Tipo, enfim. Era meio óbvio que o cara era inexperiente, estava usando o Gooey. Gooey é uma ability jota. É, riu sim, senhor. Se eu ir para lá, se isso não é bom, eu tinha skill it, né, cara? Se eu fosse bom, isso não aconteceria. Rapaz, o cara trouxe a mesa mesmo, o cara botou a mesa em campo. Quase só que o Typhlose que é um bad player, mas I don't care. Será que ele é Scarf chat? Eu não vou escaltar não, vou clicar o botão. Ele não é Scarf, medroso. Rapaz, ele tem 31, hein? Olha o Typhlose sendo bom! Uh! Uh! Let's go Typhlose! Shadow Ball drag out. Botar... Aliás, não tem rocks. Você fala que eu botar rocks, não tem rocks. Perder isso aqui é ruim, porque ele tem uma Silvion, mas eu vou botar uma Silvion, então tanto faz. No fim do dia a Silvion vai dar terraço technology, eu vou perder de qualquer maneira. Não tem o turn, não tem o turn. Ele bateu palmas para mim. Que deselegante, cara. Eu acho que eu só clico com o Draco, certo? Porque se ele entrar com o Brozong para tentar subir trikeron, eu dou dragontei. Que dragontei vai antes da trikeron. Eu vou errar, hein? Não, errei. Nice. Ok. Boa o trikeron, bro. Tentando me clapar com a Balug Rissui, me respeito. Cadê minha Switch para isso agora? Eu posso dar terraço all aqui. Não faz isso não. Eu vou entrar com o Brozong que ele vai errar o golpe dele, porque esse pucão é bad. Ele acertou e deu crítica aí. Nunca mais falo mal. Melhor pucão todos os tempos. Chate, a gente vai perder para a mesa, Chate. Rapaz. Eu vou ser clapado pela mesa. Chate, mande ajuda, Chate. Oh! Isso aprendi! Não! Hahaha! Eu esqueci que a mesa tem... Eu esqueci que a mesa gira, Chate. Eu esqueci que a mesa gira. Não é só o mundo que dá a volta, Chate, a mesa também dá. Ele deu um Spore no Pokémograma e vai dar certo ainda porque eu troquei. Como devia meu velho Skewish. Yup! Aquele momento com a Playstation vai dar certo. Não! Não! Não é o Trikiru. Não é o Trikiru. Não é o Trikiru. Ih rapaz. Dá o troco para a mesa. Dá o troco para a mesa. Nice. Hum... Eu preciso de você vivo? Não realmente. Ok. Vou calmar aí de Silvio. Eu tenho certeza que se dominou Kalteia sem Critical Hit. Heim. 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 E o rapaz. Era óbvio que ele era na Terração Ground. Heim. 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 Ah não. Sei que o Typhlosan salve a patria. Vai lá Typhlosan. Eu believe em você Typhlosan. Heim. 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 Muito bom Typhlos. Porque eu não dei que verdadei. Eu trolei. Muito bom Typhlos. Parabéns. Parabéns Typhlos. Muito bom Typhlos. Selech done. Muito bom. Nice. Muito bom Typhlos. Ai chat. Typhlos é bom. Believe em. Typhlos é bom chat. Typhlos é muito bom. Typhlos é muito bom. Sabe o engraçado. Eu podia ter sacado Typhlos por causa do Terasso. Mas eu falei. Tá filho. Typhlos é alguma coisa. Ok. White Herb. Cloyce. Delete. Vamos dar Taut né. Porque eu acho que é aquele tipo de player. É aquele tipo de player. Confirmado. É esse tipo de player. É esse mesmo. É esse mesmo chat. É aquele cara. Que tipo. O botões. Olha o Terasso vindo também. Vai lá. Tá com Terasso aí. Alteriza vai. Eu sei que você quer. Alteriza vai. Eu sei que você quer. Alteriza vai. O cachorro entrando. Uau. 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 O que você vai fazer comigo? What? Destino Speed. Bom dano. E eu vou dar um ataque com esses spikes. Porque eu to bem confiante que esse cara não sabe. Ah. 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 Não. Eu to bem confiante que esse cara não sabe. Ah. Eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vou falar. Ele não é. Ele não sabe. Enfim. Por favor. Não caia grafaia. Ok. Não era para cair Dragonite. Ah. Cair também. Por que eu que sabia que a Dragonite era Dragonite? What? Por que eu chamei a cara de Dragonite? Eu ia falar algo e definitivamente eu ia. Esse play que eu vou fazer é idiota. Mas eu quero fazer mesmo assim. Mas eu não recomendo que façam. Tá certo que o Babogast não aprende nenhum golpe fantasma tirando Fatal Force. Então deu certo. É como eu diria. Se o play que você faz é imbecil vai dar certo. Logo ele deixa de ser imbecil. O que que usam nesse bichinho dessa tier? Eu não faço uma ideia o que que usam. Eu meio que quero dar terraça e clapar logo isso. Eu vou dar aqui verdência. Eu acho que é um bad play. Mas eu não faço a mínima ideia que isso aqui faz. Ah. Ele me salga. Ok. Se eu dar terraça ou eu ganho. Você tá ligado né? Eu vou dar rush aqui para ver se ele sabe. Que se eu dar terraça eu clapo ele. Ok. 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 Você sabe que se eu dar terraça aqui você não deu mesmo certo. Ok. Ele não sabia. Ele não sabia. Muito bom. Ele não sabia. Ele tinha um piccolo. Elinibiclo. Revelation Day se bufar com o Teraça eu tenho o IBC. Ainda bem que o Oricore não tem status da Sun Crown senão ele seria tão bom cara. Ele entrou com o Grafaia sendo que ele tem o Brawzong e eu não estou com o Brawzong. Ok. Ele sacou o Grafaia com o No Reason. Ele tá usando o lendário Browzong com Hitproof Ou esse cara só não sabe o que tá fazendo Eu fiquei curioso agora Eu vou bater só pra ver Não, ele só sacou o Pokémon atoa mesmo Ele só quis sacar o Grafaiabel, chat Tá certo, eu concordo com esse play Eu concordo com esse play O play foi correto O play foi correto porque me confundiu Tá ligado Eu fiquei confuso com a jogada Eu fiquei tipo, Nani A play foi claramente Pra jogar em cima do meu psicológico Agora ele vai dar Red Spin Sendo que o Browzong não é fraco Ele vai apontar pedra e vai caralmente ter botas Vocês querem apostar quanto, chat? Vocês querem apostar quanto Ele vai dar Red Spin Sendo que ele não precisa dar Red Spin Olha o play Não, 2 Strengths, é E rapaz Agora ele vai dar Red Spin, certo? Não Espera aí Ele permitiu eu dar Red Spin O que? Whatever Ele permitiu eu dar Ele permitiu eu dar Red Spin Eu não dei Porque se eu dar Red Spin Ih rapaz Se eu dar Red Spin Eu clapo ele Porque aí o Typhloson entra Pior que o Typhloson você investe essa partida O Typhloson você pode fazer alguma coisa, chat Após todos esses anos Se você tem 4 Jaroboy Eu tenho 4 Rush Cara E aí Como faz? Ok, trocastes Vou trocar pra Serena Bolet Seed Eu só vou expar Red Spin Porque ele não me toca No Ace E se ele trocar de Pokémon Typhloson entra E gols bananas Aí ele altera só água No Brozong E o Typhloson não faz nada De qualquer maneira Got'em Por favor Clique em Rocks Pro Typhloson fazer alguma coisa Clique em Rocks Please Please Não deixe a Aeroball Clique em Rocks Typhloson precisa ser útil Please Não clique em Aeroball Nice Ok, chat Ele vai alterar só água aqui E o Typhloson não vai fazer nada Olha o Typhloson não vai fazer nada Olha o Typhloson não vai fazer nada Não vai alterar só água Ok, Typhloson venceu Like Ei! Typhloson fez alguma coisa Nice Ai ó, Epic Typhloson sweep YouTube muito bom e a gente tá da senior finals ainda, holy cow Believer Typhlosium, Typhlosium Religion Falei que ele é o melhor, e rapaz Ô, Blade, paga um iFood pra mim, cara, tô com fome Não, Mutes Rapaz, não tem ninguém jogando Pokémon hoje, cara Eu devo ser o único imbecil jogando esse jogo, cara Não, tem mais um comigo, nice Nem sangue eu consigo dar, cringe Ele tem o pau de aqui, ele tem o pau de aqui Ele tem o... O coisa aqui O... Ih, rapaz O Taurus, o Taurus de fogo Começa com o Rota, vai começar com o Palocente, cringe É um play tão imbecil da Terasso turno 1 e Direction É um play tão imbecil, chat É muito ruim Esse play é ruim, porque não vai nocautear Eu tenho certeza que não vai matar Mas eu quero que vocês sintam A minha frustração Isso aqui não vai nocautear A não ser que esse Palocente seja Max Speed e Max Attack Oh, Nuno! Eu tenho... Ah, eu falo da Critic também, nice Nada mais Esquece, esquece Eu esqueci da 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 Critic o Technology Eu falo Eu falo que esse jogo Recompensa jogar de Ibecil E vocês donorio Oh my god, cara. Eu bato de novo, porque esse Taurus é uma ameaça contra mim. Não, vamos guardar o eruption. Isso aprende Earthquake, aprende né, porque é um touro. Clare, Taurus, Pauldia, Earthquake. Ele aprende. Eu acho que só vou arrair, não, eu preciso do crook, hein. Bom, ele vai dar CC ou Earthquake, então vai entrar cor e cor e sensu. Eu posso dançar, né. Eu vou continuar jogando com o idiota, que deu certo. Eu vou continuar jogando com o imbecil, porque deu certo, tá ligado. Vai que ele é choice, Taurus. Ok, ele é Moxie Crook, eu não vou arriscar o Huricane, então. Ele é Moxie Crook, eu não vou arriscar o Huricane, porque ele pode ser Scarf. Tá certo que eu dou outspeed se ele for Scarf, né, mas o Huricane erra. Ele deu critical hit, ok, rip. Você sabe que eu levei esse critical, né, chat, que eu sou bad. Terasto... Ih, rapaz. Uff. Eu fui enrabado. Rapaz. Eu fui enrabado ao vivo ainda, rapaz. Ok, se eu acertar esse Power Whip, eu ainda não perco essa partida. Por favor, Sarina, seja uma boa Pokémon. Eu fui enrabado ao vivo, hein. Bom, ele já deu alterar, só que é bom pra mim. Bom, ele já deu alterar, só que é bom pra mim. Então... Eu posso arriscar a Dragaud, hein. E Double Cup, hein. Eu acho que vai depender esse Taurus, hein, clã. A não ser que o Hori Kori take aqui pra nós. Hori Kori, por favor. Eu preciso. Hori Kori, por favor. É um Taurus, o Hori Kori. Oh my god. Bom, pelo menos eu tenho aqui a hit, né, porque ele errou. Ok, o Hori Kori, você tem mais uma chance, o Hori Kori. Don't let me down. Don't let me down. Que ele vai trocar. Ele se eu topo, ele não troca. Ele é aquele tipo de player. Ele trocou. Ih, rapaz. Mas acertei. Bom, se eu tivesse acertado o primeiro, eu estaria numa situação confortável, né. Se o pica-pau tivesse avisado a polícia, nada seria acontecido. Ele trocou minha defesa, ele vai ficar na minha cara 100%, né. Eu não creio que esse cara sabe cálculo básico. Eu vou dar U-Turner aí. Eu devo jogar em cima da idiotice do oponente. Ok. Tocou pro Taurus. Eu acho que eu preciso dar Toxic Spikes mais rápido possível, pra vencer essa partida. Eu enfoquei que só me não cateia com crítico, I guess. Eu preciso muito de Toxic Spikes em campo. Pra começar a punir esse Crocodile. O cara deu Rage Bull por absolutamente no reason. Parece ser um player muito esperto da posição. Bro. Se eu taquei a drag out aqui, é porque eu não ia trocar. Mano. Do Iver Bray, bro. Ah, e Double Cup por no reason. Que é pra gente com isso o Trecomitor. Ok. Mano, como que alguém pode jogar que nem uma anta e dar certo ainda, mano. Jesus Christ, cara. Como você faz um play de otto e dar certo, cara. Me explica. Tá certo o que eu fiz também. Ok. Eu tenho que acertar Rick aí de novo. E eu vou errar. Que eu sou bad. Acertei. Nice. Tô vendo meu turnu. Rapaz. Respeita meu turnu, cara. Eu pratiquei o crítico. Foi. Foi diferente. Não. Aquilo foi predict. Aquilo não foi jogado idiota, não. Aquilo foi predict. Eu pratiquei que eu ia dar crítico. Seus Reiters. boas. Bro, cê tá ligado que eu sou Ghost, né. Sao ligado eu sou fantasma, né. Olha o Ikin Step, o Bruno Zonk. Não, mano. Se não tivesse a Drush. Mas tudo bem. Eu não fiz isso. é isso para o gol entrar em campo cadê cadê a suíte para cadê a suíte vai cadê a suíte o negócio e o caldo entrando o caldo saindo o rapaz o time flow do banana chat e ele vai dar pressão que ele não tem bota para isso é também rabar de novo o melhor prender o time porque eu acho que após o time de cair para ele já usou ter ação mesmo e o rapaz e rapaz olha quem voltou a hora que tá de volta oi o gasto is back back again o tchau eu acho que a gente nocautei com o erupt agora não e entretanto se eu entrar com a sarina você leva dois níveis de poison é você leva dois níveis de poison entrar com a sarina então acho que é mais safe entrar com ela e é se vai levar é se vai levar doce vai levar 13 mais 13 e tentando recuperar 12 imagina se esse cara trocar achando que eu sou Scarf e ia ser engraçado isso aconteceu o nosso dor ficou aí que eu creio e aí chat typhloso Scarf tira 46 de um crocodile do tipo água faça as apostas nocautei ou não chat não o tipo o cru que eu acho que nocautei calma ó é um crocodile se não nocautear nocautei no poison não nocautei não mano respeita o croc respeita velho Margot não isso aqui nocautei assim cara calma ó chat respeita mano the gold hahaha aqui eu provei para todo mundo que na terraça round 1 e a melhor play de todos os tempos e rapaz ele quer SILABO Europe cringe Você não vai ensalhar meu Typhloser, não, filho. Boa wish, bro. Eu poderia trocar que era o play mais safe, mas você não vai conseguir ensalhar, não. Você não vai conseguir, bro. Respeita o meu Typhloser. Respeita o mito. Let's go, Typhloser. Easy, clap. GG. Ok, já tem um bom showcase pro YouTube.